A pandemia do novo coronavírus, que se espalha rapidamente pela Califórnia, segue afetando a vida dos americanos e inclusive a indústria da música. A cerimônia de entrega dos prêmios Grammy, a Festa da Música Internacional, prevista para 31 de janeiro em Los Angeles, foi adiada devido à covid-19. Os organizadores do prêmio tinham divulgado que o evento seguiria os protocolos para minimizar a possibilidade de contágio, ou seja, sem público somente com os apresentadores e artistas convidados. A revista especializada Rolling Stones, que deu a notícia, informou que os produtores da cerimônia pretendem reagendar o evento para março. Beyoncé, Dua Lipa, Taylor Swift e o rapper Roe de Rich são os principais indicados para a cerimônia normalmente cheia de estrelas. O comediante Trevor Noah tinha sido escolhido para apresentar o show de 2021. Los Angeles é um dos locais mais afetados pela pandemia do coronavírus, com hospitais sofrendo com excesso de internações e medidas de confinamento. Os Estados Unidos já somam mais de 21 milhões de casos de covid-19, com 356 mil mortes.